Fala galera, SJ, nada, estou dizendo para vocês mais um vídeo E nesse vídeo aqui galera, estou aqui me apresentando para vocês mais um vídeo do servidor do Realmes Que é uma minissérie aí no canal, beleza? Então cara, esse mundo aqui ficou sensacional, estava muito feio mesmo Aí eu convidei a galera lá aqui, do último vídeo galera, o último vídeo que eu fiz aí do Realmes Meio que deu um aviso, tipo, se a série vai acabar mesmo, se ninguém vai vir a jogar mais E esse vídeo que eu fiz funcionou, a galera veio aqui, começou a jogar, consertar o mundo Consertar o mundo por completo, não vou nem quebrar isso aqui mesmo, vai Consertar o mundo por completo, botaram o tocha pra caralho aqui, nem está nascendo muito mais mob, tá? Olha só a casa do cara ali cara, muito foda, vamos ver De que é essa casa aqui Come aí, vamos ver aqui, é uma gameplay rápida, tá? Como eu falei, é uma minissérie que eu vou fazer vídeos assim, não todos os dias, mas Vou fazendo vídeos assim, né? Não todos os dias, porque, né? Aqui é só uma minissérie, não é uma série completa não É, a casa de gameplay, cara, Biel, essa casa aqui está muito épica, cara Na moral, gostei pra caramba dessa casa aqui Censa, sensa, ele está aqui, aqui, ó E aí, pivete, é nóis, hein? Biel gameplay, acho que é o nome do canal dele, se estiver Biel gameplay, não sei se é o nome do canal dele, mas acho que é, né? Eu queria que ele me play, mas talvez não seja Correio, caraca, o cara fez correio, velho Tem uma pena, deixa eu botar uma carne aqui, cara No correio dele, porque ele merece, olha só Opa, botei, botei carne aqui no correio dele Eu acho a minha ideia interessante o que ele fez aqui Ficou muito fera, velho, isso aqui O cara constrói pra caraca Tem aqui Ah, tinha uma casa que pegou fogo aqui, não foi, galera? Pegou fogo e tal, pá Deu confusão E caralho Tinha uma casa flutuante aqui, cara Cadê? Eu não sei se eles destruíram Ou o criador mesmo que destruiu, cara Ou sei lá, sumiu Tinha uma casa flutuante aqui, como vocês sabiam, né? Que vocês viram lá no último vídeo e tal, pá Quem assistiu e tal Mas também não faz muita falta não Porque essa casa aqui tá meio estranha flutuando aqui Acho que ele tirou daqui e botou em outro lugar Que eu não tô ligado Tem essa casa desse cara aqui Que eu nem sei de quem é mais Que eu já esqueci Tem uma casa ali atrás Ah, não, ali é uma montanha Tô viajando E vou mostrar umas coisas novas Que tem pra vocês aqui, galera Vai ser só de amostra mesmo, tá? E eu vou arrumar minha casa ainda aqui Agora, no instante Olha só Aqui, como vocês sabem Ó, legal, tá? Aqui é casa de quem? De Glaucio Ah, Gordo Gamer, galera Essa casa aqui era de Gordo Gamer Eu acho, se eu não me engano Era de Gordo Gamer e tal Esse Glaucio aqui Ele comprou, cara Eu não sei como ele comprou Se foi dinheiro de verdade mesmo Na vida real Olha aí, tá vendo aí? De Gordo Gamer Essa casa aqui era de Gordo Gamer E Glaucio comprou Eu não sei como foi que comprou Acho que comprou no Minecraft Deu ouro, deu diamante Não sei o que achou ele deu Não sei que ele comprou Caraca, fiz uma árvore de quatro Ficou de quatro blocos, tá? Ficou bem legal essa casa aqui, tal Rapaz, ele comprou isso aqui E Gordo Gamer, se eu não me engano Fez uma casa, cara Ele quebrou a muralha Fez um túnel aqui muito foda Olha só Nossa, ficou muito da hora, cara Na moral Muito like mesmo Eu tô jogando aqui com outras pessoas Vamos ver Jogando com Biel Gameplay Patrick Patrick Gamer Itales Itales, né? Beleza Ele fez aqui, né? Furou a barreira aqui E aqui dá pra conseguir até umas coisas, cara Legal Ele fez esse túnel aqui E aqui está a casa dele Vamos ver de quem é Essa casa é de Gordo Gamer Aí, tá vendo o que eu falei? Em breve nova casa de Gordo Gamer Ele ainda tá fazendo, né? Esse castelo aqui Olha só Tá bem legal Ele vai terminar ainda, né? Por completo E aqui É meio que uma área de mineração dele Mineração do Gordo Gamer Olha só Ele nem fez nada ainda Quase, mas É uma área de mineração Ele já botou até fornalha aqui E tal, pá Muito épico Eu tô querendo fazer uma torre aqui, cara Acho que na torre ficaria bem WhatsApp, filha da puta Vai tomando o cu É, ficaria bem foda aqui Uma coisa Olha só Ele botou vinho Botou tocha Ficou bem foda A música que ele fez E eu gostei Tomando o cu Filha da puta Que arrombado Esse WhatsApp do caralho, velho Na moral Isso dá raiva, na moral Você tá gravando E, velho Olha só o que fizeram aqui Exageraram na tocha, velho Botaram tocha pra caramba Você lembra que eu falei Cara, bota em tocha no mundo Porque vai ficar nascendo mob Eles tipo que esbaldaram Tipo que botou uma tocha do lado da outra Assim Botou várias pra não nascer mob Nenhum mob mesmo Pra não ter nem chance de nascer Eu tirei algumas aqui Mas eu boto aqui Ó, tá vendo? Aqui não tá muito iluminado Tá vendo? Eles vêm botar Espalhar Então vocês tão botando mais juntos É uma louca coisa mesmo Mas Muito fera, cara Muito fera Tô botando por aqui De vez em quando eu vejo o mob nascendo aqui mesmo E é aqui mesmo que tá escurinho, cara Aí é dislike Olha só A fileira de tocha que tem aqui Não precisa botar toda a tocha assim não Ô malucos Botar aqui atrás Que tá meio escuro também, né? Beleza Botar aqui Caraca Olha só quanta tocha junta Não precisa, tá ligado? Tipo assim Não adianta não Nessa palavra que eu queria falar Não precisa botar a tocha juntinha Juntinha assim não Porque A iluminação dele é mais ou menos de 5 blocos Assim você bota mais um bloco, né? Pra não ficar também muito separado Olha só Eles pintaram as ovelhas Eu sugiro que eles pintassem aqui, cara Porque não tem como Eles botar assim Achar, né? Lã colorida aqui Vou começar agora com a gente Ah, acho que Patrick Guilherme vai gravar Pergunta aqui Vai gravar aí Tá, acho que ele vai gravar também, né? Porque esse aqui pode gravar, tá galera? Quem quer entra aqui Deixa o seu nick aí Se não tiver aqui Tá com já No vídeo passado Eu adicionei todo mundo que comentou lá Então todo mundo que comentou lá Eu adicionei aqui Não sei que tem comentários novos aí Então Pra você saber Se você comentou aquele vídeo lá Pra você saber se eu te convidei Vai lá No Minecraft Ver lá os convites E se tiver um convite lá Você aceita E vem jogar aqui Faz sua casa Na moral Não rouba nada de ninguém Porque é não, né? Então é isso, cara É Caramba Eita O Creeper Puta que pariu Sai Ah, não Não vou conseguir Matei Caramba, eu sou muito épico, velho Eu consegui matar o Creeper Senão eu ia ferrar com tudo Sai Ele tá sem armadura Esse carinha, velho Tem que proteger ele Olha só Biel Gamer Biel Depois fala comigo Que eu vou tirar uma armadura Não tô falando aqui do vídeo Pra ninguém, tá? Ih, rapaz Dá pra ligar pra alguém Algum filho da mãe Aqui pra me Pra me gravar, né, galera Acho que eu vou fazer isso agora Então Calma lá Bom Acabei aqui não ligando Pra ninguém Porque teve um cara Que falou pra ligar Pra Pra ele Pra falar lá Pra gravar junto comigo Aqui no servidor Só que eu não sei nem Que foi agora que pediu Tá Mas na próxima eu ligo Se você estiver assistindo Esse vídeo aí, né? Bom, então vamos lá Aconteceu um desastre aqui, né? Dos clipes Vem atrás de mim Quer dizer, eu vi Só que eu tava extraindo ele Só que ele Explodiu do nada Não sei nem porquê, né? E depois outro cara Veio que foi pet Que Ele foi pet Que também era 2 Eu tô arrumando aqui, né? Porque Pra gravar o telefone É foda O direcão, velho Eu dei o creeper Na moral Vai tomando Olha Eles vêm A pessoa faz as coisas Na moral Ele vem e explode Tipo Foda-se Não quero saber, né? Ele também não tá Quero não saber de nada mesmo Então vamos Aplomar isso aqui Que senão o cara Vai ficar puto Cadê puto não, né? Que Eu não gosto dessas bagunças, não Esse servidor tá lisinho, moleque Que nem gente rica pra caralho Tudo bem feito Esse servidor aqui é, né? Só Os morocos ziga que jogam Tá pensando o que? O moleque é tenso Bom Vou fechar isso aqui Vou dar um pause no vídeo aqui Pra não ficar muito grande E chato Como eu tô fechando aqui E já volto E no meio da minha gravação A minha parece uma Por que caralho Tá passando Caralho Não, sério A bruxa sumiu daqui Não sei nem o que aconteceu, né? Os golem tão pisando ali Nas plantações Desmanchando, não Sumiu aí Tá vendo? Até pra ele Sumiu Caralho Então eu pensei que foi bug Aqui no Minecraft Mas não foi não, cara Então foi bug no servidor Então Porque realmente Sumiu ali a bagaça Da porra Do caralho, tá? Oh, sabe? O cara tá fazendo Fazendo dica ali, cara Tá muito foda isso aqui Olha só Muito foda aqui Que vão botar os animais e tal Ele botou o portal aqui Também botou, cara Eu poderia abrir isso aqui Mas acho que as coisas Vai sair, né? Porque os goles, cara Tem que tirar daqui Tem que deixar os goles livres Pra poder eles, né? Matar os bichos e tal Bom Acho que vou terminar Esse episódio por aqui então, né? Deixa eu ver aqui uma coisa Trágico, trágico Me mandaram mensagem aqui Mas depois eu vejo Cara, que eu sou coisa Tá, é só minissérie mesmo, galera Vai ser muito zica aqui Jogar e tal Vou até ali agora Consertar minha casa, cara Que eu deixei pra ser Na minha cara O creeper explodiu bem aqui Dentro da minha casa Sério, o creeper explodiu Dentro da minha casa, cara Que beleza, né? Vou pegar aqui Vou pegar aqui um pouco de madeira Vou pegar essa tocha aqui Se sai a tocha Sai também aqui Tá, vou consertar minha casa aqui Vou terminar por aqui Então Eu acho que já mostrei Tudo pra vocês, cara Ou não, né? Nem sei, cara Sei lá Toma loucão Tá Deixa eu acabar De fazer essas porra aqui Porque creeper É a desgraça Do Minecraft Pode criar É, madeira Desse jeito aqui Aqui Ok Tá Tá muito foda, cara Se você não tá gatiando Nesse servidor aqui Desse meu realmes aqui É, deixa Desse seu nome aí Na descrição do vídeo Que eu vou tá sabendo aí Desse seu nome Tá Seu nick do Minecraft Tá, me enrolei aqui Mas eu tô ligado Com o que eu tô falando Seu nick do Minecraft Deixa aqui na descrição Se você é inscrito Claro Se você quiser jogar aqui também Deixa aí É, na descrição Na descrição não Nos comentários aí Que eu vou tá te adicionando aqui Beleza? Bom Fique sabendo Caralho, por que eu não botei aqui? Fique sabendo que as regras aqui, cara Você não pode pegar item dos outros Você tem que ser um cara honesto Um cara humilde Pra não dar confusão Aqui no servidor Senão eu vou ter que fechar o servidor E nunca mais ninguém vai jogar aqui Porque eu sou bruto demais Porque é isso mesmo Porque regras são regras E tem que cumprir Se não cumprir, né? Infelizmente você não vai continuar Aqui nesse servidor Você vai ter expulso E tal Sai, Itália Isso é muito chato É... Caraca Cadê minha placa? Tá aqui Vou botar aqui o meu nome, né? Casa do SJ Então vou botar aqui Itália tá na minha casa, né? Tá, foda-se Vou botar só SJ mesmo Quem quiser que saiba, né? Todo mundo sabe Ah, Itália foi legal, cara Ele foi Não precisa fechar com o vídeo não Itália, mas tudo bem Você quer fechar, né? Então é nóis Bom, acho que eu já mostrei tudo, cara Essa casa aqui De novo só É... Que ficou bem na frente da minha casa, né? O cara fez bem na frente da minha casa Mas ficou bem legal essa casa aqui Eu gostei, opa Explodiram ali o creeper Não sei o que foi Tá sem coisa Tá, mas botei já É... Tem essa casa aqui também Que fizeram, né? Essa casa aqui Que fizeram É de quem isso aqui? Casa do Patrick Do Patrick, né? Patrick Casa do Patrick É nóis, SJ É nóis, Patrick Tamo junto e misturado Até hoje eu não aprendi A botar nome colorido Do Minecraft Também isso não me interessa muito Mas eu queria botar também Mas não sei Caralho, que porra que ela Ah, é um gole Tem essa casa aqui Que de zero que era Pra ser um... É... Como é o nome? Um celeiro Uma tema O que é isso? Não sei Ah, vai começar a dar lag, cara Porque quando chove Dá um pouco de lag aqui Tá vendo aí? Tem muitas partículas e tal Mate Não sei o que é isso não, tá? Passei a fazendinha aqui O celeiro Mas ficou passando na igreja E aqui Como vocês já viram antes É a casa de não sei quem Que agora eu esqueci Mas esse cara aqui Fiz uma casa muito foda também Mas só tem isso No servidor até agora, né? E aquela... Tem várias coisas já, cara Só isso, caralho Tem várias coisas O cara tá fazendo Uma coisinha ali agora Muito foda Que é esse... Celeiro aqui Olha só De... Então, cara Se você quiser se cadastrar Se quiser entrar aqui Num servidor aqui É só você deixar seu nick aí Que eu vou botar Ter adicionando, beleza? Então é isso Eu vou botar nesse vídeo por aqui Então Até a próxima Falou e fui Eu vou botar nesse vídeo por aqui Eu vou botar nesse vídeo por aqui